Olá, pessoal! Eu sou a Tia Fer, professora de Arte. Tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra bater um papo com vocês, de uma maneira mais descontraída. Nós vamos ter tarefa, com certeza. Só que, antes disso, eu quero bater um papo com as crianças e com os pais irresponsáveis. Quando eu tô falando pai responsável, eu tô falando daquelas pessoas que devem ou deveriam cuidar, proteger, amar as nossas crianças. Na escola, nós fazemos isso pelos seus filhos. Tratamos com amor, com carinho, com paciência. Passamos tudo que a gente sabe. Incentivamos eles a serem crianças criativas, produtivas. Tia Fer, por que a gente estuda Arte? Pra que meu filho precisa saber Arte? Pessoal, antes do homem se comunicar através da escrita, a primeira forma de expressão do homem foi o desenho, né? O homem tem a necessidade de se expressar. Então, as aulas de Arte tornam o seu filho criativo, ajuda ele a pensar, ajuda ele a ver o mundo de uma maneira diferente. E eu tô aqui pra isso, pra ensinar a arte pros seus filhos de uma maneira simples, divertida, com alguns trabalhos. Nós vamos começar uma série falando de um artista fantástico, mas isso eu ainda não vou contar pra vocês. Isso ainda é segredo. Pessoal, então eu quero hoje deixar uma mensagem pros pais e pros responsáveis. E depois eu vou passar a tarefinha, tá bom? Eu vou ler pra vocês. Prezados pais e responsáveis, não se estressem tanto com os trabalhos escolares dos seus filhos. Quando as aulas voltarem, nós colocamos os seus filhos de volta no caminho. Podem ficar tranquilos. Nós somos professores e esse é o nosso superpoder. O que não conseguimos mesmo é consertar traumas sociais e emocionais que atrapalham o aprendizado. Portanto, agora é preciso que compartilhem a sua calma, a sua força, a sua alegria e o seu amor pelos seus filhos. Por essa criança tão especial que tem na sua casa. Não há crianças avançadas. Não há crianças atrasadas. Seus filhos estão exatamente onde precisam estar. Em casa. Sendo protegidos por vocês. Cuidando dessas crianças e da vida delas. Procurem agora criar imagens inesquecíveis. Lembranças maravilhosas na vida dessas crianças. Use esse tempo com sabedoria. Cuide das crianças. Eu queria falar pra vocês da importância de vocês sentarem no chão. Brinca com as crianças. Lembra daquelas brincadeiras de vocês da infância. Pipa. Barquinho de papel. Aviãozinho de papel. Lembra disso. Passa adiante o teu conhecimento. Porque você, pai responsável, vocês são muito sábios. Vocês têm a sabedoria da vida. Assim como nós professores também temos. E eu sei que muitas mães devem estar pensando assim, olha. Eu tenho que trabalhar fora. Eu tenho que cuidar da minha casa. Eu tenho que cuidar das despesas da casa. Comigo também é assim, pessoal. Eu tenho duas filhas. Eu trabalho fora. Eu dou aula em seis escolas. E tô aqui também, tentando dar o meu melhor como mãe. Esse é o nosso legado. Essa é a nossa meta. A gente pode ter pouco tempo com o filho da gente. Mas tem que ter um tempo de qualidade. Desliga o celular. Saia da frente da televisão. Senta com o teu filho. Pergunta do que ele gosta. O que ele gosta de pintar. O que ele gosta de desenhar. Deixa ele se expressar. De repente você vai ter uma surpresa legal. Vai ser um momento pra vocês se conhecerem mais ainda. Tudo ficará bem. E no tempo certo. Com todo o amor aqui da Tia Fer. Representando os professores. Sabe qual que é a tarefa pra essa semana? A tarefa pra essa semana é você, responsável por essa criança, sentar com ela. Pode ser à mesa. Pode ser no chão. E vocês vão fazer um desenho lindo. Sobre o que vocês esperam. Sobre o que vocês gostam. Que tipo de brincadeira. Fotografa isso. Manda pra mim aqui, ó. Nesse Instagram. Arte em Casa com a Tia Fer. Manda aqui. Eu quero publicar esse momento lindo da sua família no meu Instagram. Você tendo esse momento maravilhoso com o seu filho. Fique em casa. Agora é o melhor momento. Seu filho agora está protegido dentro de casa. Pense nisso com carinho. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E não deixe de fazer a tarefa dessa semana, tá? Até mais. Tchau. Tchau.